Sempre que eu me lembrai de você, faço questão de não me esquecer Porra na minha marreta, tá mal da memória Tu pisou, quis me desmerecer, agora chora que eu tô de pé Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral, vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral, vou te comer e tchau, 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 tchau Surupinha de leve com essas filha da puta Taca bebita, depois taca pica e abandona na rua Surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o CakeZ Seja bem-vindo pra mais um vídeo no canal de início de vídeo, galera De opinião pra você deixar o seu like Você que não é no canal, seja bem-vindo no canal do CakeZ Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza? Hoje eu tô com um vídeo bem topeno da série de T.S. André Leaf, né rapaziada? Com a segunda temporada aqui da série Se é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho E você que já é inscrito, mano Deixa o likeão, bora bater aquela meta de 400 likes E tamo junto, rapaziada Vamo que vamo, rapaziada Tô com a fãzinha aqui do Trump, certo? Fui ali na outra cidadezinha ali pra tá vendo uma nova moto, rapaziada É... eu juntei um dinheiro aí É... pra quem sabe já vem falando De acordo com os vídeos aí que eu tô juntando dinheiro, mano E... tipo, esses dias eu tava na internet aí, mano Vi um maluquinho lá divulgando uma motinha da hora, rapaziada Uma motinha pelo, mano Eu não vou tá falando agora pra vocês, mano Se eu comprar, tipo... eu vou tá mostrando aqui no canal, certo? Mas por enquanto eu não vou tá mostrando pra vocês, não, mano Eu fui lá ver a motinha tá pelo, mano Tá da hora, legal, mano E se pá, no próximo vídeo eu já vou tá com a motoca Não é muita certeza, beleza, rapaziada? Mas se pá, eu já vou tá com a motoca Então, mano, deixa o like aí Bora bater uma meta de 400 likes aí pra mim Tá trazendo mais vídeo dessa série, beleza, mano? E eu tô com a fãzinha aqui, parece com o baúzão aqui Hoje nem teve muita entrega É... eu tô no horário de almoço Eu fui lá na cidade lá pra tá vendo a motoca E hoje, rapaziada É... eu vou de moto pra escola, cuzão Vou tá indo de moto aí pra escola Estudo de noite mesmo Aí dá nada, cuzão, dá nada Vou tirar esse baúzão e vou com ela Até o que escapa original, pá Mas, mano, tem que ficar ligeiro com os policiais, rapaziada Porque eles tão fazendo direto tipo uma mini blitz É... blitz não, né, mano? Ficou uma viatura lá na frente da escola lá, mano Tipo, sem desabordar eu Você tá ligado, né, cachorro? Falei por isso, ó Okan Doggy Tiger, né? Se não usou um vermelho Só que passa por aqui porque tá ligado, né, feode? Se não usou um vermelho pra nós, é máto Desculpa pelas travadas, mano Não sei por que dessas travadas É de lei, né, mano GTA San Andreas É foda Tá nessas travadas porque Tá dando um erro de carregar algumas coisas, rapaziada Alguns modos que tem no GTA aqui Aí breca tudo, né? Mas bora mandar aqui de grausão Que eu tô ligado que vocês gostam Olha de ladão Desligou? Naquele pique, rapaziada E vocês viram no início do vídeo aí Que eu mandei o salve lá pras pessoas que me sigam lá no Instagram Eu vou tá mandando um salve segunda, quarta e sexta Só pra quem me siga lá no Instagram, beleza? Então o Instagram vai tá na descrição aí Tá aparecendo aí na tela Olha se não usou aqui E é isso, rapaziada Vamos ver se tem alguma entrega aqui Se não tiver Nessa parte lá pra casa Naquele pique Tem entrega de uma sexta É aqui perto Aí só é a última, rapaziada Porque É terça-feira hoje, né, parça Terça-feira o vogue é mais suave O que ferve mesmo é quando o povo recebe o vale Recebe o dinheiro aí Que é dia 5 Recebe seu pagamento, né? É, se esvaguei aí, tá ligado aí Lota o mercado Lota as entregas Aí acaba brincando tudo, né, cachorro? Aí já tá aquele grausão com Com os vogueiros clientes aqui Essa casa Mano, essa avó quer dizer Acho que eu já passei da casa 0709 11 15 Aqui, ó Acho que é essa 23 Deixa eu dar uma desbuzinada aqui Entregando aqui de pique Não vou mandar muito grau não, né? Senão o vídeo vai ficar só grau Também eu não trajo a gente ali Só mais trajo a gente até grau, né? Ó Mas eu não resisto, cuzão Não resisto Não tem jeito Se não eu usar aqui Mas não vou furar todos, parça Mano, dia de semana Nenhum carro na rua, cuzão Tem quase nenhum carro na rua Você acha o quê? Pra ensinar o nada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Mais tarde nós voltamos aí Naquele de pique Ó, vai quando a rebaixada Aqui, Pedro É isso aí Já já nós voltamos aí Vou encostar lá em casa Vou tirar o baúzão E depois partiu a escola Tá, rapaziada Tô enrolando o carro pra chegar em casa rápido, mano Coloquei até uma desivão ali na placa Porque eu tenho que tirar o baú hoje, mano Já tá ficando de tarde já Já é uma seis horas já Eu vou tirar o baúzão ali É vinte minutinhos Vou fazer uma luz Eu vou descer, mano Porque é mais ou menos Um às sete e dez Tem que tá lá na escola, tá ligado? Tem que tá lá às sete e dez Lá na escola, aí, tá ligado? Você viu, rapaziada Mãe tinha que sobe automático Mano, tem pouco carro na rua Hoje, cuzão Cê é louco Graças a Deus, mano Porque quando tem muito carro O bagulho vira um fervo Um fervo dos fervos, rapaziada Ó, já tá ficando de tarde já, mano Desculpa Só pela travadinha, mano Na moral Tipo, vou travadinha que estraga Gameplay, cuzão Olha que uma PC é boa, hein, mano Eu rodo GTA V, rapaziada E não trava, mano Chega no Sandris Trava, mano Como os parceiros meus já disse aí GTA Sandris já é muito bugado, rapaziada É cheio de burro Por ser um jogo antigo E nós pensei em ser Tudo, tipo Na atualidade E também, mano Nós colocamos uns mods aí Mal louco Aí o GTA não aguenta Aí pede a regra A rua de casa Aqui é de leido Mano, aqui desgrauzão Cachorro Deixa eu retornar aqui Deixa eu já encostar aqui Em casa aqui Tirar esse baúzão E é isso, rapaziada Já já nós volta aí Aqui de pique Tamo juntos Só fica no aguarde aí Que nós já vamos voltar Então, rapaziada Tá aqui a fãzinha Tira o baú Tira até os retrovisores Pra hoje Pra hoje não é chave Na frente da escola Pode crer, mano Então, vamos que vamos Que eu já tô atrasado Já, mano Achou a rasqueirinha ali Qualquer até churrasqueira, mano Só pra vocês verem Eu dei o tempo de colocar Mas já é seis e meia Já Nossa, a Mercedes Que pelo Os cortezinhos Naquele pique Vamos que vamos A motinha tá aí Pelo Pelo, pelo, pelo Rapaziada Vamos que vamos 3,40 Rapaziada Vamos que vamos Costar lá Que de pique, hein, mano Rezar pra não trombar Prodiciar lá, rapaziada Porque hoje Nós tá chaveando Sem retrovisor Sem baú Churrasqueirona Daquele pique Eles vai chamar mais Tipo, chama mais atenção A mota sem retrovisor, né, parça Eles vão embaçar na nossa E se pá, mano Hoje o sinal da cidade Tá tudo amarelo, mano Parece que teve um acidente Lá no centro Lá que os caras batam No bar, velho Ainda não ficou Todos os sinales Acho que se pá Próxima semana Acho que Amanhã mesmo Já vai tá suave o sinal, mano É bom que se não Fazia amarelo pra nós Só furar com a tensão, né, cachorro Olha, uma tia tá sem um filtro E onde a start lá do 10 Ela tá sem um filtro também, rapaziada Cê é louco Pra você que perdeu o vídeo Ontem vai tá na descrição Chega lá Eu vou ter que moquear essa moto Pra os caras não pegarem, né Vai ter um segredinho Que dá pra Só eu consigo ligar ela Tá ligado, rapaziada Então vai ser meio treta Pra os caras tá ligando ela E aí, malucão Já tá fechando nós Vamos ver se tem VT ali Nossa, mano De defeito Olha a viatura ali, cuzão Ixi, mano Eu vou colocar a moto lá atrás Zão, cuzão Eu vou colocar a moto aqui Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Em algum lugar, mano Eu vou entrar aqui no bequim aqui, ó Vou deixar aqui no bequim, né, rapaziada Nossa, mano Logar a VTzona, cuzão Meu Deus Puxão O que eu vou ficar aí Vamos lá pra escola Aqui, né Já tá atrasado Eu vou pular aqui Desculpa pela tosse aí Mas vamos que vamos Logar a VTzona ali, filho Eu ia colocar a moto ali na frente Mas nem dá mais Ó a VT lá embaixo Eu vou entrar correndo aqui pra escola Nem vou passar perto, rapaziada Tamo junto Que é só grauzão, parça Se ir pra amanhã Eu vou lá buscar a moto Tô desenrolando com o cara aí E fé em Deus, cuzão Ó, pra usar na descida de casa Bora colocar o balzão na moto Retrovisor que amanhã cedo Eu tenho que trampar, né, rapaziada Então eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha as redes sociais Se inscreva no canal Se inscreva aí, mano Ativa o sininho E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON